Fala pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos Ao que Belinha? A mais um vídeo Edmar Reis, Catrana Isabela Reis Macarela Reis Não tá legal gente Tá tossindo Estamos aí Indo até Balneário Camboriú Pela BR-101 Deixe seu like, se inscreva no canal Ativa aí o sininho das notificações Ajuda, fortalece muito os nossos conteúdos Rumo aos 7 mil inscritos Estamos chegando aqui no tremo de navegantes Vem de saúde bem ali Tempo bem fechado Tempo não tá dos melhores Agradecer a todos que assistem nossos vídeos Que deixem aquele like Que contribui com o crescimento do canal Quem quiser contribuir com o canal Seguir a gente lá nas redes sociais Contribuir de uma outra forma Na descrição do vídeo tem aí os novos acessos As chaves aí de acesso Chegaram aqui no BR-470 Quem quiser ir pro centrão de navegantes Só fazer o retorno aqui Vai sair lá em frente ao Porto Nave Centrão de navegantes E a direita aqui Quem entrou ali vai direto pra Blumenau Timbó Ibirama Chapecó Vai embora Oi Viajou pra Chapecó Viajou, Zé Bela? Vai pra Chapecó Chapecó E o papai falou Que você lembrou do nome, né? Do outro lado aqui A Oqueã A Oqueã Yates Do lado de lá A Itajaí, viu, gente? Olha lá Olha os yates lá A Oqueã Yates Concorrente aí Da Azimut Fica aqui em Itajaí Também R-101 De suas paradas Repentinas Dos seus Comgestionamentos Hoje também tranquilo Olha o Passatão Quando eu era moleque Meu sonho era ter um Passat Desse aqui Pato Forte Acabei tendo o Fusquinha Depois de mais pra frente Comprei um Golzinho O famoso Chineizinho Não, mas hoje eu tenho um Gol Mas assim Um dos primeiros carros meus Foi um Golzinho Chineizinho Branco Quadradinho Eu vou Fuscau mesmo, Zé Bela Como é que você sabe, Isabela Eu falei essa história Uma vez só Você é cabeça muito boa, minha filha Muitas empresas de logística Aqui nessa área Tecad Tecad é uma das mais fortes Aqui A Isabela, o Catarinense Isabela Olha o Catarinense Passando aí Vai ali, ó Vai, ó Vai pra Minas Gerais Não desce, Beline Tá ansioso, Beline? Muitas empresas de mecânicas de caminhões também Aqui nessa área aqui Aqui é um caminhão que é muito forte, por causa da empresa de logística, por causa do porto, vocês podem ver que é dos dois lados. Vendedoras da VAM, da DAF, da Mercedes, aqui na frente tem Scania. Então a empresa, a região fortalece isso. Essa aqui é a primeira entrada de Itajaí, tem um hotel aqui, hotel 10, do lado do Poço Santa Rosa. É, né? As imultiadas aqui atrás aqui, gente, atrás dessa... É, atrás da casa carreta ali. Quem quiser ir pra Ilhota, Blumenau, Gaspar, vai por ali também. Dá uma voltinha um pouquinho maior, mas chega lá em Blumenau do mesmo jeito. Conexão 101, o hotel daqui, né? Hotel 101. Alto com trans. Aqui tem a WEG, ó. Empresa WEG aqui do lado. É uma das repartições lá de Jaraguá, né? Jaraguá do Sul é a matriz. E essas aqui são as filiais. Aqui em Itajaí, na Verdeber, tem Blumenau. Tem Blumenau. Clusão da Brasil Sul G8. Clusão bonito. Florianópolis, a Londrina. O capital dos youtubers, né, Belinha? Londrina, né? Uma das maiores empresas de ônibus do Brasil aí, ó. Grupo, se não me engano, Constantino, princesa. Mais de 1.000 ônibus. Mais de 1.000 ônibus. A antidade de barracão de lojística. Os portos secos, um monte de contêiner. Olha, na minha região, só tem de Varginha. Na cidade de Varginha, sul de Minas, aqui é um monte Essa entrada que passou aqui agora é a segunda entrada de Itajaí, é a que vai para a rodoviária E essa outra entrada aqui, gente, olha a Porsche bonita, Taycan, então, Macan Preta, olha a galinha, Porsche E essa outra entrada aqui é a que vai para a Brusque, que vem da rodovia Antônio Raio Olha uma molecadinha, uns flogueiros A gente vai entrar nela aqui e vai sair lá no central de Itajaí Ainda é bom seguir sentido palmeário por dentro de Itajaí A Arteres arrumou aqui a rodovia Pô, o tapetão que está a rodovia, viu, gente É a mesma empresa da minha cidade lá, mas aqui está... Lá está deixando a desejar, e aqui está um tapete, olha O carro nem mexe, o carro nem vibra direito Aí, olha, a entrada direita que vai para Brusque Entre outras cidades de... do Vale Europeu Na região de Santa Catarina Por isso que o trânsito trava, né, gente Isso aqui devia ser todo acesso rápido, né Dia de semana aqui, vou falar para vocês Dia de semana aqui é complicadaço Aqui a gente sai aqui no Cidade Nova Bairro de Cidade Nova Tem vídeo no canal nosso que a gente fez aqui no Cidade Nova Tomar cuidado que essa avenida aqui é cheia de radar Olha aí, olha, 60 por hora Aqui tinha um posto da polícia, vem aqui, mas retiraram o posto da polícia O que é radar? Radar que fala o limite de velocidade de uma avenida, Isabela Por exemplo, aqui está falando para andar 60 Se você andar 60, vamos dizer assim, tem uma tolerância, né Se você andar mais de 60, ultrapassando aquela tolerância, você é multado Aqui a avenida vem da... ali do Cidade Nova Da... uma das avenidas mais importantes aqui de... dessa região, que é a Nilo Simas E aqui a gente está na Vereador Abraão João Francisco, José Francisco Aqui também é muito forte a logística também, nessa parte aqui E tem mercado aqui, o Comprão é nessa avenida aqui Bairro Ressacada Dom Bosco Bairros aí importantes aí de Itajaí Tem uma loja especializada da Tramontina também Uma mega de uma loja da Tramontina aqui à frente Loja da Tramontina mesmo, não tem nada de revendedor, não é uma loja mesmo Bairro Ressacada Bairro Ressacada Ponto de ônibus da Ressacada Câmara dos Vereadores da cidade de Itajaí Em frente aqui Em frente aqui o terminal de ônibus da Ressacada E aqui a gente vai sair na Univale também Sese Escola de referência Pra mim que formei no Sese Senai É falar pra você É diferença mesmo Tem peso Itajaí é muito grande né gente Itajaí é uma pessoa que curte conhecer Isso aí Itajaí é uma cidade Falar pra você Magnífica Itajaí Limpa, bem estruturada Cidade show de bola aqui da Da região Uma das grandes cidades aí E por incrível que pareça Itajaí é melhor que Blumenau Blumenau Tem a faixa aí dos 300 mil habitantes 350 mil habitantes Aqui não tá isso não Aqui tá beirando 300 Quem souber aí deixa no comentário Ó, febraram mais uma Mais uma parte aqui, vamos fazer um outro retorno aqui A cidade tá estruturando demais gente Tão fazendo avenidas Como se diz assim Facilitando a vida do motorista Criando vias únicas Melhorando, aprimorando Aí ó Aí ó, o comprão à frente Esse comprão foi reinaugurado recente Não faz muito tempo não Não sei porque tem essa fila aqui Não tem nem semáforo aqui perto se não me engano Deve ter acontecido alguma coisa Deve ter acontecido alguma coisa à frente E ainda tão parado aqui gente Não sei o que aconteceu à frente aqui mas Hoje geralmente Hoje geralmente o trânsito é bem mais leve aqui nessa área aqui Tá parado por tudo aí mesmo aí Não sei o que aconteceu Não sei o que aconteceu Aqui ó Estão reformando lá também Tem vídeo no canal Que a gente foi lá de motinha né Vamos ver se semana a gente volta lá de novo Lá pra ver como é que vai estar lá Levar a Isabela junto comigo né Isabela Fala um oi pra turma aí Isabela Fala um oi pra turma aí Isabela Fala um oi pra turma aí Isabela Não quer falar hoje não Isabela? Não O povo gosta escutar tua voz da minha Esse dia que eu já tô falando É então É pessoal tamo aqui ainda ó Já faz uns 20 minutos já Tamo Até nós também tamo Domingão Fomos pego de surpresa hein Galera jogando bola Curtindo ali Muita bicicleta aqui na área Aqui a molecadinha tô jogando bola ali Ah mas também tá explicado né gente A polícia é o guarda de trás fazendo Uma blitz ali Tá explicado Tá explicado Aí querendo ou não se acaba lá Tá explicado Aí o trânsito acaba ficando lento mesmo né Tá explicado Tem É porque é bem estranho É porque é bem estranho Que mingão desse não tá O movimento ali louco ali atrás ali então é bem estranho Tá explicado E a Univali é tudo isso aqui gente Tamo ainda passando por Né Vai até ali na rua do Uruguai Tchau 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 Põe Olha a Univali Até aqui na rua do Uruguai Esse é o ginásio ali da Univali E agora como essas ruas aqui mudaram sentir direção Estou sentindo muito agora pro Balneário Vocês podem ver que a gente saiu desde lá da Dona Raio Pegou a vereadora Abraão José Francisco João Francisco Atravessamos aqui praticamente Ressacada, Dom Bosco Agora aqui já é fazenda, passamos ali no centro Bem no finalzinho do centro de Itajaí Vamos sair aqui no Havan Havan do Baio Fazenda E vamos lá para Balneário Três faixas direto aqui no finalzinho da saída Direto para Balneário Quem quiser voltar para Cabeçudos ou Praia do Atalaia Tem os caminhos ali no final da avenida Você pode retornar Ou quem quiser ir para Itajaí 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 Vai fazenda Quem quiser ir para Cabeçudos é só retornar ali Retornando ali ou retornando aqui no posto É a mesma coisa, vai ser para o mesmo lugar Só que ali você já ganha um pedaço maior Dá para retornar aqui também Ou retornar aqui Ou entrar aqui Você já ganha mais ainda Vai direto para Cabeçudos Praia do Atalaia Já sai lá na Jorge Tete Entradinha para várias Cabeçudos já Muniz Auto Center Muniz está lá em Navegantes também Acompanha a gente direto aí no Instagram também A gente vai dobrar esse morro à frente aí pessoal E já vamos sair lá na Praia Brava Estou rentado para cá hoje Essa é a melhoria que precisa dar uma melhoradinha na faixa da direita Você lembra que a faixa da direita está bem ruim O pessoal sobe mais para a faixa da esquerda Praça por Volta de Clube Do lado esquerdo aqui já As árvores aqui limitam a visão Mas A famosa Praia Brava Agora tem que tomar cuidado aqui agora É porque colocaram um semáforo bem aqui pessoal Para ajudar o pessoal que sai da Brava Então esse semáforo aqui agora Para quem vem embalar Tem que tomar um cuidado violento aqui agora Do lado da promenac Do lado da promenac Volkswagen aqui Promenac Canvel Radarzinho Um lugar que não tinha mais Não tinha muito prédio Olha aí agora Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete Oito, nove É Esse aqui não tinha Agora você imagina se tivesse Não tem espaço para construir uns lugares mais Mas eles estão Descobrimos em outros lugares Olha a quantidade Aí o Ribeira E do lado dele tem o Hilton Olha o Hilton 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 Ribeira com sete Está construindo mais um Lá no fundo E aqui chegamos Bem-vindos A Balneária E aqui chegamos Cidade que muitos Gostam de assistir os vídeos Conhecer cada vez mais Boca Mafa Premium Onde a galera Vem comprar os seus Postante Olha lá A Mercedes Ferrari É a galerinha do YouTube Que tem grana A gente fica assistindo os vídeos Lá Porque a galera É foda E é isso aí gente Quem gosta Deixa aquele like Se inscreva no canal Desde lá Da BR-101 Desde Penha Lá na BR-101 Até aqui Em Balneário Camboriú Deixe seu like Se inscreva no canal Ative o sininho das notificações Obrigado a todos Valeu Continue assistindo nossos vídeos E até o próximo vídeo Valeu Fui 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 Tchau, tchau. Valeu, pessoal. Fui.